Olá, o meu nome é Pamela Carneiro, eu sou estudante de medicina veterinária orientada pelo professor Ricardo Diniz e pela professora Érica Augusto. Eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, que é a análise comparativa da anatomia do olho do lobo-guará com o cão doméstico. O lobo-guará, de nome científico Chrysostombrachyrus, é tido como o maior canídeo da América do Sul. O seu habitat se concentra no centro da América do Sul, em áreas de pastagens e matagás, mas principalmente no cerrado. O cerrado vem sendo alvo de desmatamento e isso faz com que as espécies silvestres tenham que migrar para áreas que acabam sendo áreas mais urbanas. Isso faz com que eles entrem em contato com animais domésticos e que hajam, consequentemente, a troca de doenças. Doenças essas que muitas vezes afetam a visão. Com isso, o lobo-guará se encontra em risco de extinção e devido à escassez de estudos anatômicos acerca do seu olho, foi utilizado o cachorro doméstico como referência para fazer uma comparação anatômica do olho do lobo-guará com o do cão doméstico e permitir que sejam feitas as intervenções oftalmicas com maior segurança. O objetivo deste trabalho é descrever, comparativamente, as características anatômicas do bobo-do-olho e anexos do lobo-guará e do cão doméstico. Em relação às considerações éticas, esse trabalho foi aprovado pelo CEUA e está de acordo com as normas do CISBIL e da ARFA. Foram utilizados cinco lobos-guarás provenientes de doações do INEMA e quatro cães do setor de anatomia veterinária. O método de conservação foi solução aquosa de formaldeído 10% para os lobos-guaráis e solução salina para cães. O método utilizado foi a dissecação topográfica e exenteração ocular e a mensuração das estruturas anatômicas. Para a dissecação do olho, foi feito o rebatimento da pele, sendo então exposto o músculo temporal, que foi retirado, assim como o arco zigomático e o processo coronóide da mandíbula, para uma melhor observação da origem dos músculos extraoculares. Depois foi feita a dissecação intraorbital, com a retirada da perióbita, tecido conjuntivo e tecido adiposo, e depois a exenteração do olho, sendo que nessa imagem aqui ainda mostra o arco zigomático. Após a dissecação, foi possível observar a presença do ligamento orbital, bem como a origem dos músculos extraoculares. Nessa vista lateral, podemos observar o músculo reto-dorsal, reto-lateral, reto-ventral e parte do músculo retrator do bulbo em quatro. Já na imagem B, com a ausência do ligamento orbital, podemos observar a glândula lacrimal. Nessa imagem também é possível observar uma parte do músculo oblíquo-dorsal. Nessa outra imagem A, com a vista ventromedial, podemos ver a glândula da terceira pálpebra, bem como os outros músculos, o músculo oblíquo-ventral em sete, o músculo reto-medial em seis e o oblíquo-dorsal em cinco. Em B, temos o olho após a sua exenteração, com os músculos reto-dorsal, reto-lateral, reto-ventral, reto-medial, oblíquo-dorsal, oblíquo-ventral em sete e o músculo retrator do bulbo em quatro, bem como também o nervo óptico. Aqui temos o músculo elevador da pálpebra superior e a tróclea. Em relação à glândula lacrimal, a sua localização foi do sulateral e de formato irregular e ilobulado em ambas as espécies. Quanto aos dados coletados, houve uma assimetria entre olho direito e olho esquerdo, na maioria dos casos, mas com os valores semelhantes aos valores do cão. Assim como também os encontrados na literatura, mais próximos do cão doméstico do que do cachorro do mato, variando conforme as raças. Quanto à glândula da terceira pálpebra, sua localização é ventromedial e foi notado um formato irregular no lobo-guará e a esférica no cão. Na letra A, o do lobo-guará, na letra B, a do cão. Os resultados encontrados também foram semelhantes à literatura e também ao do cachorro. Quanto à rima pálpebral, também houve uma assimetria em alguns casos, dando destaque para o lobo-guará de número 2, que foi um filhote, mas os resultados foram semelhantes. Também foi feita a mensuração do polo anterior do bubo do olho para ambas as espécies, mostrando resultados também muito semelhantes, tanto em relação às duas espécies quanto em relação à literatura. Aqui temos um gráfico com a comparação das medianas dos tamanhos dos músculos extraoculares, tanto do cão em amarelo quanto do lobo-guará em vermelho, mostrando resultados próximos, um destaque para o músculo oblico-ventral, que mostrou a variação da mediana mais diferente. Porém, quando olhamos para a variação dos valores encontrados, tem animais com o mesmo tamanho de músculo. E quando comparamos com a literatura, vemos valores muito parecidos. Já em relação às medianas, houveram mais similaridades ainda, e quando comparamos com a literatura, também encontramos esses valores. Em relação às espessuras, foi a que teve menos variação, tanto entre os dois animais, quando comparamos também com o que tem na literatura. Com isso, houve uma equivalência numérica de localização dos músculos extraoculares elevador da pálpebra superior, semelhanças na glândula lacrimal e diferença morfológica na glândula da terceira pálpebra, e dimensões equivalentes das estruturas anatômicas misturadas entre as duas espécies. Conclui-se, então, que as dimensões foram semelhantes dos anexoculares de ambas as espécies, que houve ausência de diferenças macroscópicas significativas que impeçam que o cão doméstico seja um modelo anatômico para intervenções oftalmicas no lobo-guará. Espera-se também que as informações obtidas possam contribuir para a literatura acerca do olho do lobo-guará.